Abertura Vamos dar um shake nisso Thales e sua turma A única maneira de salvar as pessoas é anulando o que está em seus sonhos Vão embarcar em uma aventura pela consciência Tem um vírus aí na sua cabeça que está te matando E nós viemos aqui salvá-lo Essa tal de viagem astral é legal mesmo Formamos um super time Nós somos brichos Nós somos fera Bichos 3 Megavírus